Olá, estamos aqui de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. É o nosso último bloco e nós estávamos falando sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, nós um dia vamos passar por ela, porque eu repito o que eu disse, Jesus não descartou aqueles que não conseguem passar pela porta estreita. Ele só diz que eles querem passar, mas não podem. E eu até digo que há muitos que querem passar, ou melhor, desculpem-me, há muitos que, por enquanto, nem querem passar por ela. Então, vai chegar o momento deles quererem passar e nem sempre vão conseguir, porque têm que esperar terem mérito. Então, a questão da graça que eu disse, muito valorizada, e não quero condená-los por isso, pelos nossos irmãos evangélicos e protestantes, e às vezes até católicos também, porque a Igreja Católica, para fazer uma certa aproximação com os protestantes e evangélicos, passou a dar um certo valor também a essa graça, a essa doutrina da graça, que foi muito defendida também por Santo Agostinho, e que não foi aceita por Pelágio, que foi contemporâneo de Santo Agostinho, e houve uma polêmica muito grande entre Pelágio e Santo Agostinho, por causa dessa doutrina da graça, que quer dizer que tudo que acontece de bom conosco, não é porque queremos, é porque Deus quer nos dar. Mas, como eu disse, a graça é dada em abundância para todos nós, agora depende tudo da nossa receptividade. E a passagem pela porta estreita é isso aí, é a receptividade plena dessa graça que é dada a todos nós. Agora, essa passagem pela porta estreita, mostra também que nós, de fato, temos que crescer e muito, temos que evoluir e muito. E a graça maior, como eu já disse antes, é a reencarnação, porque é através dela que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos deixando de sermos menos imperfeitos, vamos caminhando, eu diria, a passos mais céleres, mais rápidos em busca da perfeição. Aquela perfeição que Jesus, numa força de expressão, disse, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu disse força de expressão de Jesus, porque, na verdade, nenhum de nós nunca vai ser perfeito, como perfeito é Deus. Por quê? Porque a perfeição de Deus é infinita. E a nossa, por maior que seja, será sempre finita, limitada. Mas Jesus usou uma força de expressão. Ele quis dizer o seguinte, nós devemos que nos mirar na perfeição de Deus para buscarmos a perfeição. E é como se fosse uma bússola, ou como se fosse uma seta, na qual nós temos que colocar os nossos olhos, fixá-los nessa seta ou nessa bússola, e para caminharmos na direção certa, na direção que nós temos que caminhar em busca dessa perfeição. E Jesus explicou, o Pai que tem a perfeição de fazer o sol vir para todos, pecadores e justos, o Pai que tem a perfeição de fazer a chuva vir para justos e pecadores, o Pai que faz a terra produzir alimentos para os justos e os pecadores. Devemos imitar a perfeição de Deus dessa maneira. Agindo desse modo, humanamente falando, nós estaremos sendo iguais a Deus, que não faz distinção entre pessoas. Nós também não devemos fazer distinção entre as pessoas. Sejam elas amicíssimas nossas, sejam elas até inimigas nossas. Jesus nos recomenda perdoarmos sempre, não só sete vezes, mas setenta vezes sete. Ele nos recomenda a orarmos para os nossos inimigos. E Ele nos recomenda até que amemos os nossos inimigos. Mas, como Kardec explica para nós, o amor aos nossos inimigos é um amor, é claro, que é diferente. não precisa ser aquele amor como é o amor para uma pessoa muito importante na nossa vida, como é o amor aos pais, aos irmãos consanguinhos, àqueles irmãos, àqueles indivíduos que são importantes na nossa vida, que, como diz Kardec, fazem até o nosso coração bater mais rápido quando se aproximam de nós. Então, devemos amar esses indivíduos também inimigos nossos. Não com aquele amor tão grande como amamos outras pessoas, mas temos que amá-los também. Isso é uma imitação humana do que Deus é, que faz tudo de bom para todos, sem distinção. mas, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua atenção a nós e sugerir-lhe que mandem para nós seus comentários, usando para isso um contato conosco através do site www.tvmundomaior.com.br ou, então, pelo www.tvmundomaior.com.br Desculpem-me, repetindo, www.tvmundomaior.com.br Até a próxima meu abraço fraterno para todos.